Hoje nossa resenha é do desdoutorante Colônia Intense do O Boticário. Estamos com ele aqui na embalagem, na fichinha, essa caixinha é maravilhosa. Eu paguei ele na promoção por R$ 62,90. E é esse aqui. Olha que caixa divina, chique, glamurosa, né? Ah, o frasco é lindo. O mesclado de vermelho com pink. Olha, a caixa linda, maravilhosa. Aqui pra vocês verem. E o vidro, maravilhoso. Então, vamos começar a nossa resenha. Ele é um perfume oriental, floral, frutal, bem feminino mesmo. Bem doce, né? Então, ele é um perfume doce e ele tem muita frangueza no seu cheiro. Muita frangueza mesmo. E ao passar o tempo que você está com ele aplicado em você, ele vai se atalcando. Um atalcado bem chique, bem sofisticado. Eu indico esse perfume aqui pra quem gosta de estar sempre bem produzida, bem maquiada. E pra fazer, né? A diferença no seu dia a dia, né? Pra você fazer toda a diferença, chegar causando, chegar arrasando. Então, esse perfume, de início, quando você passa ele, ele é bem forte. Ele é bem forte mesmo. Então, você que tem sensibilidade com perfumes doce e forte, então, maneira, né? Ao espirrar em você, maneira pra você poder se identificar primeiramente com o perfume. No meu caso, eu já gosto de exagerar bem mais, porque eu sou uma pessoa bastante exagerada. E por ser um tesodorante colônia, a duração dele é excelente, né? Na minha pele, ele dura de 5 a 6 horas. 4 horas ainda ele tá gostoso, né? Mas eu vi que em outras pessoas, porque depende de pele também, perfume depende de pele. Eu vi que em outras pessoas chega a durar 8 horas, né? No meu caso, 5, 4 horas, ele ainda está bem forte, bem resistente. Há anos eu reluto em ter esse perfume na minha perfumaria. Sim, já há anos. Eu comprei ele por acaso, porque ele estava na promoção mesmo. Eu fui até a loja, ver o que estava em promoção. E o que estava em promoção, no momento, era esse perfume. Então, pra mim não sair de mão vazia, porque eu sempre enjo a paciência da vendedora, acabei levando esse perfume. E não me arrependi de forma alguma. Foi uma grande surpresa e eu simplesmente amei. Como o nome sugere, indense, né? É um perfume bem intenso. Então, essa é a proposta mesmo que você irá encontrar nessa colônia. No início, como eu relatei aqui, ele é bem forte, bem forte. Mas ao longo das horas, ao longo do dia, esse perfume vai se moldando em você, vai se moldando em sua pele. E ele se transforma assim, ele fica com cheiro bem de maquiagens. De batão. Sabe daquelas maquiagens da nossa mãe? Quando a gente era criança e adorava usar e abusar, mexer escondidas na maquiagem da mamãe? Simplesmente é isso. Se torna aquela mistura das makes, né? Daquela caixinha de sombra, dos latões da nossa mamãe. Coloca tudo dentro de um litificador e bate. E o resultado vai ser esse. Aquele cheiro de maquiagem gostoso da nossa infância. Indico esse perfume para aqueles dias que você quer arrasar-se. No dia a dia, eu indico que se você não está preparada para o perfume desse pote, para você não exagerar de forma alguma. Como sempre, eu sempre aconselho. Vai até a loja, experimenta, sente o cheiro, vai para casa e depois você compra. Para depois você não vir aqui nos nossos vídeos no canal e reclamar que não gostou do perfume. Então, o perfume tem a ver com a entendidade das pessoas e da minha entendidade pessoal e de cada uma de vocês. Quando você vai numa loja, pede para experimentar. Eu já nem gosto que a vendedora experimenta naqueles papelzinhos. Eu já gosto de experimentar diretamente na minha pele, porque eu sou abusada mesmo. E vou para casa. E se eu gostar, se eu tiver na dúvida, vou para casa e no outro dia ou durante a semana eu volto lá e compro. Esse, e como eu gosto muito de perfume, eu não faço esse critério, né? Mas é o conselho que eu dou para vocês. Eu experimentei, o preço estava razoável para a minha finança. Comprei, sempre experimenta primeiro. Se você tem dúvidas com o perfume, sempre experimente. Experimente principalmente na pele. Não tenha vergonha não. Peça para a vendedora ou pega já direto o vidro antes da vendedora chegar e já se espirra na sua pele. E você vai para casa cheirosa. E analisando se vale a pena ter o produto. E novamente, olha o frasco. É lindo, baguloso. Olha o degradê de cores, né? Um vermelho que vai indo para o pink, vai ficando para o rosado. Simplesmente lindo esse perfume. Então, finalizo aqui com essa resenha. Espero que todas e todos vocês gostem. Cheirinho para vocês. Tundense, colônia, desodorante do Boticário. Beijos, meus amores. E até o nosso próximo vídeo.